Ai, ai, eu vou entrar aqui na cela, cuidar desse prisioneiro aí Ai, ai, o que você tá fazendo aí, prisioneiro? Eu não sei Você tá tentando fugir? Também não Uou, por que você tá tentando fugir, seu chiclete do... Uou, seu chiclete do rolê do ca... Então, a gente vai conversar, vai jogar Minecraft aqui, quer? Não, vai jogar já dentro Ai, você... Droga, eu perdi minha arma Oi, droga Você tacou minha arma Por que você roubou minha arma, hein? Ai, desculpa Não, 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 desculpa, desculpa Não, não, não me mata, sério Não, não, ó, 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 tô aqui Eu vou entrar até ali na cela Não, entra, entra na cela, entra na cela Entra na cela Tá bom, chiclete do rolê Vou ficar aqui Olha, tem um policial ali, lá em cima, lá em cima da cadeia Eu sei que tem, eu sei. Você mentiu, você vai morrer? Tá novo, tô mentindo, eu tô. Eu peguei tudo, eu não estou falando de história. Vai lá, tô lá em cima, ele tá tomando café. Otário! O que que tu disse? Corre! Boa! Feio! Não! Vai explodir! Vai explodir! Não, não! Não! Ai meu Deus! Acho que eu despistei eles. Fica aqui quietinho. E não vai mexer. Fica aqui, mané! Corre! Um carro! Um carro! Abre! Abre! Ainda bem que esses carros aqui tem tudo chave. Ai meu Deus! Cadê? Ai! Corre! 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 Você nunca vai me pegar, seu notário! Ai! Não! Não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Corre! 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 Boa!